. 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 Conselho do Ministério do Trabalho, mas poderia ser dito depois da validação executada por esse conselho importante e tão concorso. Pensar de fazer os auspícios sobre o trabalho que a saúde será usado pela Comissão. E aqui quero parabenizar o Presidente da Ponta de Aniador, o Procurador gerar o trabalho final do Curado em Fiori, e também os empadrantes, o artista da Ponta de Aniadora, a Procuradora do Trabalho, o Inatório da Nascimento Gomes, esse Procurador gerar o trabalho na Asparo Gomes, o advogado Carlos Silva Cardoso, o Ministro do Trabalho, o Maurício da Jornada, e claro, se eu acredito, que poderia deixar de enalte-se exclusivamente o trabalho realizado pela Secretaria do Procurso, a Procuradora do Trabalho, Daniela Varandas. Quero também registrar o trabalho profícuo realizado pelos suplentes. Os suplentes verdadeiramente não tem nada. O trabalho tanto quanto os titulares do concurso. São eles, os Procuradores do Trabalho, Rodrigo Tarelli, Lorena Porto, Ressalda Cobreira e Cotéia Costa e Floresta Duval. E, finalmente, eu posso também deixar de cumprimentar todos aqueles que foram aprovados, pode deixar uma profícua atuação no Ministério Público, que sejam muito felizes, e cumprimentar de todos, na pessoa que foi a primeira colocada no concurso, que é a convidada, patrulhiza e castra para adultos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu tenho um processo de estafal. Um suplemento que eu gostaria de consumir, consumir todo o uso da Atenção, e a Cotéia que eu gostaria de me ajudar, mas mais ainda ainda não vai ter Streetcar-Vicaração, tem três campos dias, em que tem um certo mês afastamento. E há um que pedir esse processo. que é que todos os tem, que a gente não tem nada. Os efeitos, os processos são muito bastante importantes. Então, o processo de tratamento dos processos é muito importante. Então, coloquei um processo de tratamento. E essa a gente não é como se é importante. A gente não pode entender que nós temos um processo de tratamento. Então, as pessoas podem ver mesmo. Trata-se um processo em que o reparaçado, o acervo do Estado Federal e o requer afastamento para a refactoria exterior, o trabalho na área capital, o tempo social, para os três e três movimentos, a ser realizado para o requerimento de barco de medicina bem humanitária e o requerimento de instrumentos processórios para a manifestação de recente da sua família sem estar levando a recente da terra, os fatos, a energia da geração. Já são todos os que? Já estão a recente daqueles que sempre se tiver gravos a de nossa capa, sempre que a gente me fechou aqui, só não se eu preciso. Passa aí, eu tenho que me dar forçamento, por favor. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.